Aí galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar todas as funcionalidades do aplicativo desse drone bacana aqui, o FIMI X8 SE 2022, como fazer a leitura da telemetria, como mexer nas configurações de câmera, de distância, de velocidade, velocidade esporte, calibrações, todas as configurações aí do aplicativo, tá? Vamos falar de todo do aplicativo aí, quem quiser estar mais por dentro, esperando seu drone chegar aí e já quer ficar por dentro de como funciona o aplicativo do FIMI X8, fica comigo até o final do vídeo aí e descubra, beleza? Logo depois da vinheta! E aí pessoal, beleza? Então bora lá aprender junto, vamos aprender junto aí como funciona o aplicativo do FIMI X8 SE 2022, eu também não sei todas as funções, mas vamos olhar juntos aqui para quem está iniciando agora, às vezes o cara compra o FIMI X8, aí pô, o drone vai chegar, é mais sofisticado, o cara tinha um dronezinho lá de mil reais lá, um um SG, um F11, né? Ou algum desses drones um pouco mais baratos assim, que são muito bons também, mas dentro da sua faixa de preço, agora pega um FIMI X8 SE 2022 e fica um pouco, fica com um pouco de receio, né? Do drone, como que é a calibração, então não tem muito segredo, a calibração já aviso vocês que é a mesma coisa, só que girando no sentido horário, né? Mesma coisa, por exemplo, do F11, do C-Fly, do SG, e tem mais funções no aplicativo, então eu deixei ele gravando a tela aqui, no chão mesmo, mas tem que estar conectado ao drone para algumas funções funcionarem, então vamos lá. Embaixo ali vocês veem que tem as configurações de câmera, né? Está ali o zoom em normal uma vez, né? A abertura, eu acho que abertura, sei lá, 0.0 grau, a exposição, EV, não sei o que que você vê aí também, pessoal, está sem cartão de memória, né? E está ali a câmera para 1080, 30 frames por segundo. Vamos começar pela câmera. A câmera você vai do lado direito aí, onde está a mãozinha apontando aí, você clica aí nesses três coisadinhos aí, que é o parâmetro de câmera, né? Então a gente tem o automático, né? E tem o manual. Estou clicando no M de manual, ele abre aqui, o ISO e o, e o, e esse shooter, shooter, acho que é isso mesmo, né? Esse shooter aqui depende muito da, de quantos FPS você está usando para gravar, né? Geralmente dizem que é o dobro, se estiver gravando em 30, você coloca um para 60, alguma coisa assim, tá? E daí você muda aqui também o ISO, né? Isso, aí vamos para a câmera, né? Vídeo, você pode mudar o vídeo aqui, HDR, né? Esse lápis aqui, que eu não sei o que que é, né? Vídeo, vamos voltar aqui, aqui ó, aqui a qualidade, a resolução do vídeo, né? O de bar, vídeo size, você pode mudar para 2.7, né? A 30, 50, a 60, 50, 30, 25, 24 FPS, 4K, a 30, 25 ou 24 FPS, ou a 1080. Eu uso 1080 porque, para colocar no YouTube, essas coisas, já fica um vídeo bem bacana, tá? Vamos lá para a outra parte, qualidade de vídeo. Tem high, médio, normal. Você pode escolher aí a qualidade do vídeo do jeito que você quiser, né? Eu, como não uso muito para imagem, eu costumo deixar o meu aplicativo meio automático, né? Ó, tô no médio, um high. Então, vamos... Não quer voltar agora aqui, caramba. Ah, o touch do meu celular tá meio ruim. Balanço de branco, né? Tá no automático, mas tem aí o incandescente, ó, que fica assim, fluorescente, sunny, cloud, shadow, né? Eu deixo no automático, né? Como eu sempre falo. Master, metering mod, não sei o que que é isso. Vamos ver aqui se muda alguma coisa. Mudou nada. Deve ser para gravação. Não sei o que que é isso aqui não, pessoal. Né? Putz, eu coloco em center. É, não, center é o que tava, né? Tá certo. Então, vamos deixar. Color. Color. Vamos lá, color. General, vívido, BW. Ó, BW fica preto e branco, pessoal. Legal, né? F-log. Não sei o que que é também. Isso aqui, gente que manja bastante de imagem, de câmera, vai saber mexer nisso aqui. Eu não sou muito bom nisso não, pessoal. Vídeo em code. H264, H265. Não sei. Como tá no 264, eu não vou mexer nesse negócio aqui, porque pode dar BO, né? Então, vamos lá, pessoal. Esse meu celular aqui tá ruim o touch dele. Então, beleza. Vamos voltar aqui, então. Ah, não. Tem a configuração aqui também. Tem outra configuração aqui, a gridline. Você que gosta de ter umas linhas na tela, né? Tem a diagonal, tem só a gridline e nenhuma. Eu prefiro nenhuma, tá? Isso aí é o que vai ficar no teu FPV, às vezes, pra poder centralizar alguma coisa assim. Pode ser legal. Eu não gosto muito. Não reparo não que essa cabeça que tá passando correndo na frente do meu drone é minha filha, que é exibida e gosta de ficar aparecendo. Então, vamos lá. Pra resetar a câmera, SD card status. É pra ver qual que é o status do SD, né? Então, beleza, pessoal. Vamos pras outras configurações, igual. Então, vamos deixar a telemetria por último. Não passa, não passa, não. Não fique passando na frente da câmera, Malu. Por favor, tá filmando aqui, ó. Tá, vamos lá. Ainda dei uma pegada na hora que se deixar. Nossa, daqui a pouco tá com o drone na mão aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro configuração aí do drone. Limite de velocidade em voo. Aqui você coloca o limite até 16 metros por segundo. Lembrando que no modo esporte ele chega a 19, né? Mas aqui ele vai até 16. Eu costumo voar, às vezes, meus long range a 13, né? Às vezes a 15. Pra fazer aqueles voos exploratórios ali, ó. 4, 5. Aí você salva nesse Vzinho embaixo aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei 5 metros, aí eu salvo no Vzinho. Ali o Vzinho sumiu, quer dizer que salva o meu parâmetro. Limite de distância. Esse aqui o pessoal pergunta bastante. Se você limitar ele, ele vai no máximo até 5 mil metros, ó. Esse é o limite de distância. Se você desabilitar ele... Vamos desabilitar ele aqui, ó. Desabilitar, ó. Ele tá dando um aviso aqui. Dizendo que se você desabilitar, você vai poder ir mais longe. 10 mil metros, acima de 10 mil metros. Mas cuidado, que se não, se não tiver a bateria pra voltar, você vai passar um certo apuro, né? Eu traduzi meio por cima pra vocês, porque o meu inglês é bem ruim, pessoal. Limite de altura. Vamos lá. Eu deixo ele já no limite máximo dele de 800 metros. Você pode diminuir ele aqui, ó. 500, né? Aí você salva ali também da mesma forma. Ó, 800 mil já tá salvo. Pode ver que o Vzinho some. Se eu mudo, o Vzinho aparece pra mim salvar. Tá? Limite de RTH, altura pra RTH, né? Vamos clicar no 100 metros aqui, ó. Aí eu mudo aqui, ó. Pra onde eu quiser. Eu gosto de deixar em 100 metros, tá? Vamos lá. Beginner Mod. Esse aqui é um modo que se você ativar ele, ele vai limitar todas as distâncias. Distância, altura, velocidade, pra iniciante, né? Tudo mais baixinho. Sport Mod. O modo Sport. Você ativa o modo Sport dele aqui. Eu acho que ele não vai ativar. Esses aqui eu acredito que é só em voo. Deixa eu ver. Não, ativou. Ativou o modo Sport. Vamos desativar o modo Sport, beleza? Desativamos o modo Sport. Beginner Mod eu não vou ativar não, porque senão eu acho que vai alterar meus parâmetros aqui. Eu vou ter que mexer tudo de novo. Não sei. Vamos ver. Vamos ativar aqui pra ver o que acontece. Beginner Mod. Olha lá, ó. Ele muda, ó. Altura do RTH pra 30 metros. Limite de voo 50 metros de altura. Eu acho que esse aplicativo aqui no Beginner Mod tem alguma coisa a ver com o DCEA. Limite de distância de voo 100, velocidade 6 metros por segundo. Ah, não. Voltou nos meus limites de novo. Fechou. Então é isso aí. Vamos lá. Interferência magnética, ó. The Amount of Magnetic Interference. Isso aí, como ele tá bem calibradinho, ele não tá pegando interferência nenhuma. Quando tá no verdinho assim é porque tá perfeito. Se ele pegar interferência, ele vai pra amarelo e deve ficar vermelho. Não sei. Compass Calibration. Você entra no Calibrate e faz a calibração do drone. Eu não vou fazer aqui que o meu tá calibradinho certinho. Não vou mexer nessa opção. Mas é só você clicar em Calibrate, onde tá a setinha aí, que ele vai entrar em modo de calibração. Você faz a calibração, ele deu ok e tá filé. Failsafe. Failsafe é pra você decidir o que você quer que o drone faça, né? Deixa eu ver se o drone não tá muito quente aqui porque ele tá parado. Não, mas não tá, não. O que você quer que o drone faça, se por acaso ele... Se por acaso ele... Vou colocar ele no chão aqui, pessoal. Vou ter que dar partida nos motores, senão ele vai desligar. Já a gente continua. Deixa eu só dar uma partidinha nos motores aqui. Abrir as hélices dele aqui. Ó, fechou. Vou levantar ele um pouquinho aqui em voo. Mantenha ele pairando aqui, travadinho. Vai a gente continuar então, né? Deixa eu me afastar um pouquinho dele por causa do barulho, pessoal. Então é isso aí, ó. Vamos lá. Esse failsafe é o que a gente quer que ele faça. Se ele perder o sinal, você quer que ele volte pra retorno automático, deixa o RTH marcado como tá azulzinho aí. Se você quer que ele simplesmente pouze aonde ele estiver, marca o land. Ó, eu não vou falar cancel, porque a gente sempre costuma deixar em RTH. Ninguém quer que o drone pouze lá onde ele tá, se ele perder o sinal. E rover, ele vai ficar pairando. Se ele perder o sinal, ele simplesmente fica pairando até a bateria chegar no fim. Daí ele vai pousar também aonde ele tiver que pousar, né? Começou a ventar bastante aqui agora e ele tá balançando um pouquinho ali. Mas beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Então, rover, ele vai ficar pairando em caso de perca de sinal. Land, ele vai pousar. E RTH, ele vai voltar. Home point. Eu quero que ele volte pra um home point automático, eu vou marcar o home point dele. Ou quero que ele volta pra mim, onde tá o controle. Também, tá aqui, ó. Ele vai voltar pra mim, ó. Então, do jeito que... Essa opção ele marca, a gente pode marcar ela ou pode marcar essa aqui, ó. A posição... Ó, o drone vai... Vai... Acredito que... Eu não sou muito bom em inglês, pessoal, mas, ó. Selecionado o home point do drone. O drone vai se movimentar... Acredito que voltar para a posição do home point. É isso aí, tá? Aí ele dá a mensagem embaixo. Precise landing. O que que é isso? Isso aqui é pra ele reconhecer o landing pad. Se você deixa essa opção marcada, como tá aqui, A hora que você estiver pousando em cima do landing pad, Se ele enxergar... A hora que ele enxergar o landing pad, ele simplesmente vai... Vai pousar no landing pad. Ele vai reconhecer com a câmera de baixo dele ali. Vai dar uma mensagem na tela que o landing pad foi detectado. Ele vai descer em cima do landing pad. Mas tem que estar marcado. Drone indicator. Essa opção só... Só funciona em voo. Até por isso que eu já resolvi decolar ele aqui pra vocês verem. Aqui ele desliga... Ele desliga as luzes do drone, ó. Você desmarca ela agora, ó. As luzes do drone estão todas desligadas. Isso ajuda a economizar um pouquinho de bateria. Durante o dia a gente não precisa das luzes. Não dá pra ver de longe, né? Então não faz sentido. Eu gosto de desligar em voo durante o dia. E aqui a gente liga elas de volta. Elas voltam a piscar, ó. Remote ID. Isso aqui a gente ainda não tem no Brasil, segundo dizem, né? Então não precisa deixar marcado. Esse update dinâmico, home point, smart track. Eu não sei pra que serve ainda. Vou ser bem sincero pra vocês. Então eu teria que dar uma pesquisada. Esse enable backward flying smart track. Também não sei. Deve ser alguma coisa do SIGAMI dele. Smart track. Deve ser alguma coisa assim. Mas não sei o que que é. Esse GAN SPOTUNING ESP. Vamos ver o que que é isso aqui. Ah, isso aqui eu acho que é pra você mudar a sensibilidade do drone. Eu acho que é pra mudar a sensibilidade do drone aqui. Pra deixar ele um pouco mais suave e tal, né? Vamos sair aqui. Mas como é que sai agora? Ah, tá aqui. E... Ah não, a sensibilidade é essa aqui. A sensitive. Eu acho que é aqui que a gente coloca mais porcentagem, menos porcentagem. Pra deixar o drone mais suave ou mais agressivo. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo então aqui. RC Calibration, né? Não, nunca mexi nisso aqui. Deve ser alguma calibração do controle com o drone. Stick mod. Como já tá em voo, você não consegue mexer pra mudar o stick pra modo 1 ou modo 2, né? Ou seja, pra mudar os sticks de posição. A gente usa padrão subir e giro no esquerdo, mas pode trocar ele e colocar ele pro direito, né? Aí, 5 Direcional Customization. Não sei o que que é, mas tem alguma coisa a ver com FPV. 5 Direcional Botão. Ah, não. Esse aqui é a sequência dos botões. Left, 5 Direcional. Ah, pra que funciona aquele direcionalzinho? Agora eu descobri pra que funciona aquele botão direcional do controle, pessoal. Se joga ele, ó, pelo que eu vi aqui, ó, se joga ele pra esquerda, ele mostra a bateria. Se joga ele pra baixo, eu não sei o que que ele faz. Pra cima é o mapa. Ah, por isso que eu esbarro nele. Às vezes aparece um mapinha, ele abre o mapa quando joga pra cima. E o Direcional pra direita é pra checar os parâmetros de voo. Direcional centro, média. Não sei, sinceramente, o que que é. Vamos pro próximo aqui. Calibração do gimbal. Gimbal, a velocidade do gimbal, se é mais rápido ou mais devagar, né? A acessibilidade do gimbal ali. E o que mais? E Advanced Settings. Gimbal. 100%. É, essa opção também, eu aconselho vocês a não mexerem nela, hein? Porque quando a gente não sabe o que é, deixa como tá, que é a melhor coisa. Aqui é a transmissão, ó. Ele transmite imagens de 2.4. A imagem de transmissão, qualidade, tá alta, né? E o canal automático, ou seja, ele vai mudar de canal se ele precisar. Se ele sentir interferência em algum canal dentro da faixa de frequência que ele tá operando, ele vai fazer a troca do canal automaticamente. Por isso que ele tem um sinal tão bom. Ele acaba trocando de canal em voo automaticamente, proporcionando um sinal com maior qualidade, né? É mais ou menos assim que funciona. Bateria. Aqui é interessante, galera. Olha, essa tela da bateria é legal. Mostra aí pra vocês verem a quantidade de volts por célula. Mostra quantos por cento falta da bateria. Mostra a capacidade total em miliamperes. Ela tem uma capacidade total de 4.728. No momento tá com 3.733 e baixando. 5 ciclos. É uma bateria que foi carregada 5 vezes. Lembrando que a cada 20 ciclos ela pede pra fazer uma reciclagem. Que é bem arriscada e tem que ser muito bem feita pra não perder a bateria. Deixando bem claro, teve muita gente que perdeu a bateria por causa dessa reciclagem. Que tem que esperar o drone chegar a 0%. Desligar o drone e daí recarregar a bateria de novo. A cada 20 ciclos. Mas tem gente que tá fazendo isso aí e já fez várias vezes e não deu problema. Só tem que tomar bastante cuidado com essa reciclagem aí. Over de Charging Times. Não sei o que que é. Esse aqui é o parâmetro ali. Low Battery Warning. É o parâmetro pra avisar quando a bateria tá baixa. Eu deixo em 30% que é o mínimo, né. O mínimo é 30%. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Não tem mais. É de 30 a 50. Eu deixo em 30. Que ele já avisa que é pra ficar esperto. RTH. Quando a bateria for fraca pra voltar. Então ele dá retorno automático sozinho. Se essa opção estiver habilitada. E o pouso também. Se chegar lá numa determinada porcentagem lá de 15%. Ele vai pousar automático. Se essa chavinha estiver habilitada. Então eu costumo deixar desabilitado. Que eu prefiro escolher o que fazer com o drone, né. Então vamos lá, pessoal. Vamos mudar aqui pros três pontinhos embaixo. Esse aqui é o Pre-Flight Check. Tá marcado toda vez que você liga o aplicativo e o drone ali. Ele dá aquele... Aquela checagem pré-voo, né. Pra você ver os parâmetros ali. Já dá na tela. Aqui são os voos, né. Ó, foram 45 voos aqui. Contando com outro... Com outro... Com outro drone também. Contando os voos curtos também, né. Então o Mapinhas. Quer usar o Google Map ou a Map. Eu deixo no Google Maps. A unidade, se é metric ou imperial. Se eu jogar em imperial, ele vai marcar em milhas. Pode ver que lá em cima já mudou pra FT. Lá em milhas por hora. Então eu costumo deixar em metros por segundo mesmo. Firmware Update. A gente entra aqui pra ver qual que é a atualização do drone. De todas as versões. Esse Mind Ternance Mod aqui. Não sei pra que que serve. Mas como eu falei. Quando a gente não sabe pra que que serve. Melhor não mexer. E live pra gente fazer live. Mas até então não tá funcionando essa live não. Pelo menos não pelo YouTube. Mas se não me engano tem uma manha ali que dá pra usar pra fazer live. Eu uso um aplicativo por fora. Que eu não consegui usar essa opção. Beleza, pessoal? Então esse aí é o aplicativo do FIMI X8. O SE 2022. A gente fez um mesmo tipo assim. Um meio... Uma demonstração meio dinâmica sobre isso aí, né? Sobre esse aplicativo. Já que estamos voando aqui. Vamos fazer um... Dar uma subidinha aqui com ele. Vamos dar uma subidinha com ele aqui. Só baixinho, né? Pra gente poder... Quase... Hora do pôr do sol. Filma pro lado do sol lá. Apesar que não tem sol hoje, né? Então eu tô aqui baixinho com ele e tal. Só pra gente poder curtir esse visual. Então vamos lá pra telemetria agora, né, pessoal? Do lado esquerdo ali vocês estão vendo ali que tem o pouso automático. Que é que o drone pousa. Você para ele em cima do local onde você quer pousar e pousa automaticamente. Tô com a setinha ali mostrando a gente que é o pouso automático. Logo abaixo tem o retorno automático. Se você clicar ali ele vai dar o retorno automático independente de onde ele estiver. Mais pra baixo ali tem uma bússola, né? Apontando ali a posição do drone. A gente pode abrir o mapinha, clica em cima dela, abre o mapinha, ó. Ele mostra pra onde o drone tá apontando e tá certinho, ó. Eu viro ele, pode ver que a flechinha via. Vamos voar um pouquinho só pra galera poder ver aqui. Eu não gosto de voar na cidade, mas eu tô baixinho e tô em cima da rua, né? Então, ó, tô indo pra lá. Se eu virar ele de frente comigo, ó. A flechinha vai virar de frente pra onde eu tô aqui, que é a bolinha azul. Aí, ó. Isso aí eu consigo me orientar se eu estiver bem longe também e não conhecer o lugar. Eu consigo me orientar pra eu poder voltar. Então, é assim que funciona essa flechinha aí, pessoal. Então, que é o mapinha. Vamos fechar aqui pra abrir de novo o grid ali, tá? Embaixo ali tem os parâmetros de câmera, né? Uma vez de zoom, zero grau de alguma coisa. Automático pra ISO. Automático pra outra coisa que deve ser a abertura ou a abertura do sensor. Não tem cartão SD, se esse cartão estaria aparecendo aqui a quantidade do cartão e a quantidade livre. E a taxa de resolução de gravação de vídeo, 1080p por 30fps, ali embaixo. Bem no cantinho, embaixo, logo depois do 30fps, tem um dronezinho ali com uma camerazinha escrito N. Ali é o modo Sport. Se eu ativar esse modo, ó. Ele vai a 18 metros por segundo, mas ele chega a mais. Ele chega a mais. Até vamos fazer um testezinho aqui, botar ele no modo Sport, né? Fazer um voozinho aqui no modo Sport. Só pra gente ver aqui, sem... Pesar que ele tem um ventinho de encontro, né? Não vai tão rápido assim. Ó. Então, ó. Ele tá indo contra o vento aqui, não tá tão rápido assim. Mas a volta já é a favor do vento, daí ele vem um pouco mais rápido. Não sei se vai chegar nos 19, que a gente costuma... Eu já costumei a voar com ele, né? Mas ele chega um pouco mais rápido. Vamos ver aqui a favor do vento agora. Ó, como sobe bastante a velocidade dele a favor do vento. Ele é muito rápido. Ó, chegou a 19 de novo. Frear ele aqui. Então é isso aí. Essa é a velocidade Sport. Vamos desabilitar ela. Só clicar no botão já desabilita ela. Esse aqui é os modos de voo, né? Que você pode... Waypoint, Drone, Smart Track, Tap Fly, Orbital, Espiral, Cinematic Mod, Tripod, Curse Lock. Sinceramente, não usei nenhum desses modos ainda, pessoal. Vou fazer um vídeo só sobre isso aí, logo, logo aí. Pra gente poder ver especificamente disso. Porque já vai um vídeo inteiro só pra isso aqui. Beleza? Outro lance legal. Você pode sumir a telemetria da tela. Ó, só você arrastar pra esquerda. Você tira a telemetria da tela e fica com ela aberta. Joga pra direita, arrasta pra direita com o dedo, volta a telemetria. Eu achei bem interessante isso aqui, galera. Bem legal. Vamos lá. Logo acima aqui tem imagem. Eu acredito que você clica e ele entra na pasta do aplicativo da imagem. Infelizmente, a gente não tem nenhuma imagem no momento pra ser mostrada. O botão vermelho no meio é o botão de gravação. Se eu mandar ele gravar vídeo aqui, ele tá dizendo que não tem o SD Card. Então, quer dizer que realmente ele não grava vídeo na memória do celular. Do celular, desculpa. Não grava vídeo na memória do celular. Só vai gravar esse vídeo no cartão de memória. Vamos ver foto. Vamos ver se ele tira. Eu mudei pra foto. Vamos tirar uma foto e ver se se tira. Também, não tira foto na memória do celular. Só no cartão de memória. Fechou, pessoal? Então, esses botõezinhos de cima vocês já viram que é o da câmera, né? Acima da câmera aí é os parâmetros de câmera. Vamos... Uma viradinha aqui. Aí, a engrenagenzinha em cima são as configurações, né? Como eu já mostrei, você abre e ela abre as configurações. Do lado, ali, marca a porcentagem da bateria, voltagem da bateria e o iconezinho de ilustração da bateria. Logo do lado tem, onde vocês estão vendo aí com a setinha, é onde marca o sinal de rádio, a qualidade do sinal de rádio, né? Tá total aqui, porque a gente tá bem pertinho. Do lado, a qualidade de sinal de imagem, né? Que também tá top aqui. Geralmente fica amarelo, fica vermelho quando a gente tá voando bem longe. Do lado aí, a quantidade de satélites, né? De sinais de GPS que ele tá pegando, né? Quando tá abaixo de 12, ele já começa a ficar amarelinho, chama a atenção da gente, é bacana. No centro aí, in-flight GPS, quer dizer que tá voando... Tá em voo, né? Voando GPS. Se ele perder GPS, ele entra em VPU e, posteriormente, em ATTI. Em VPU, ele ainda se orienta pelo sensor... Sensor de fluxo óptico que ele tem embaixo e os ultrassônicos, né? Ou ultrassônico, acho que ele tem só um, se não me engano. E por ATTI é na habilidade do piloto. Essa barrinha verde aí, verde e amarelinha, pode ver... Vamos até fazer um negócio aqui pra galera poder ver. Pode ver que tá verdinha e amarelinha porque não tá consumindo muita energia dos motores. Os motores não tão se esforçando. A partir do momento que eu jogo, ó, vou jogar ele pra frente contra o vento. Ó, vocês vão ver que ela vai subindo, ó. Ela vai subindo, vai subindo. Só que ele tá com uma velocidade baixa. Deixa eu colocar ele numa velocidade mais alta aqui. Deixa eu mudar o parâmetro aqui, galera. Aí. Vamos salvar aqui. Vamos colocar, na verdade, mas vocês vão ver que o esforço do motor vai aumentar bastante, ó. Pode ver que vai aumentando, aumentando. Ó, como é que o esforço do motor aumenta. Vai lá em cima, ó. Esse aqui tá consumindo bastante bateria. Tá consumindo bastante bateria. Por quê? Porque ele tá indo contra o vento. O esforço do motor tá bem grande. Essa barrinha ali em cima, ó. Você pode ver que tá ficando laranja. Tiver muito, muito, muito vento mesmo, ela chega a ficar vermelha. Ó, parei. Ele vai planar, vai diminuir um pouquinho, ó. Agora eu vou virar pra cá. Ele vai vir... Ele vai vir a favor do vento. Vocês vão ver que ela já não vai ficar tão laranja quanto tava, né. Já não fica tão laranja assim. Vamos virar ele aqui. Pronto. Tá de frente com a gente, né. Acelerar ele pra cá agora. Agora ele tá vindo a favor do vento. Pode ver que ela vem, ó, mais amarelinha, né. Não vai lá em cima, laranja. Por quê? O esforço do motor tá pequeno. Ele tá a favor do vento. Então tá bem de boa. Tá chegando em cima de mim aqui já. Então essa barrinha aí é legal o pessoal ficar esperto. Eu mesmo não sabia. E não tem vídeo que explica isso. Essa barrinha é... É uma... É relacionada ao esforço dos motores. Então ele vai consumir mais bateria aí quando ela tiver lá no laranja, quase no vermelho. E vai ficar bacana quando estiver aí. Bom, do lado aí você tem a telemetria da velocidade de subida, né. Onde tá agora ali 0.0, 0.1. Se eu tiver descendo aquele, ó, menos 1.6, porque ele tava descendo. E o HS, metros por segundo, é a velocidade dele em metros por segundo. Tô indo pra frente e ele vai aumentando, ó. Do lado ali é a distância que ele tá do controle. Ele tá a 24 metros da onde ele decolou. É 24.4 metros. E do lado, onde tem a flechinha pra cima e pra baixo, é o parâmetro de altura. A altura que ele tá em relação ao solo. Vamos subir um pouquinho aqui, ó. Pra galera ver. Ó. Ó como vai subindo a altitude. É isso aí, pessoal. Aí ele tá numa altitude legal. Vamos fazer uma panorâmica bem devagarzinho aqui, ó. Só pra mostrar pra galera como que ele é suave pra virar. Se a gente souber virar ele legal, ó. É só segurar ele no stick com tranquilidade aqui que ele faz uma panorâmica legal. Aqui é o bairro Chaxim, Curitiba. Pra quem não tá se localizando aí. O pessoal de Curitiba que conhece bem. Ali é a linha verde. Lá em cima tem o Max Atacado. O Açaí. Né. Aqui voltando aqui um pouquinho ali, ó. O Oeste, né. Voltando aqui um pouquinho, ó. Aquele matagal ali é do lado do Shopping Boulevard. E no centro da tela tem o Shopping Boulevard. O novo shopping que inauguraram há pouco tempo aqui. Né. É isso aí, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi isso. Vamos baixar o drone agora aqui, né. Então, mostrei. Tentei mostrar pra vocês de forma dinâmica aí a questão da telemetria. Quem tá esperando o drone chegar aí, né. E quer saber como que funciona o controle. Como que funciona o controle. Então, o controle tem pouca coisa, assim, que a gente acaba utilizando. Mas na questão do aplicativo tem bastante, né. O aplicativo dele tem muito recurso, né. Tem bastante recurso, bastante coisa. E é bem interessante você saber tudo. Pra que serve, onde você entra. Infelizmente, eu não conheço tudo do aplicativo. Então, aquelas coisas que eu não mostrei, pra voar você não vai precisar. Eu nunca mexi em nada daquilo que eu falei que eu não sei pra que serve. Então, eu deixo quieto. Um dia pode ser que apareça alguém aí mostrando um, como se diz, uma demonstração mais completa desse aplicativo. Mas pra você voar, fazer o teu primeiro voo. O básico que precisa saber é tudo isso que eu falei aí. Beleza, galera? Então, ó. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Deixa eu dar uma baixadinha na câmera aqui. Como eu falo, pessoal, eu não gosto de voar na cidade, né. Mas hoje foi uma coisa meio esporádica. Beleza, galera? Então, tá aí, ó. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Comentem. Espero ter ajudado vocês com as funções do aplicativo. Você que tá esperando o seu drone chegar, seu filme X8 SE 2022, né. Fique tranquilo. Como vocês viram aqui, é bem tranquilo a configuração. A maioria das coisas não precisa mexer. Só o básico mesmo ali, como retorno automático. A distância, você pode desabilitar pra deixar ele com a distância ilimitada. Daí ele vai passar de 5 mil metros. Passa até de 10 mil metros, dependendo. A altura, você pode deixar ele um pouco mais baixo também, né. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tirem nos comentários. Qualquer coisa também. Se eu não puder responder nos comentários, eu passo o meu número de telefone. Vocês me chamam aí no WhatsApp. Que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Se eu conseguir ajudar. Porque eu também não sei tudo. Mas se eu puder ajudar a galera aí que quiser aprender a mexer com esse drone aí. Podem contar comigo, viu, pessoal. Então, ó. Grande abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.